E aí galera, então hoje eu vou fazer o review pós uso do Frog Vamos lá, eu gostei de algumas partes e não gostei de outras Vamos lá, primeiro com as partes que eu não gostei muito dele Ele é um frame relativamente resistente, mas não em quebrado Eu consegui trincar esse braço bem aqui Este braço aqui decidiu simplesmente começar a delaminar Ele decidiu delaminar bem aqui Aqui ó, não sei se dá pra ver um rachado bem aqui também Subindo aqui ó O buraco do braço Este buraco bem aqui Que serve como abertura para esse C-clip dos motores bem aqui Este C-clip aqui Se você não estiver usando um motor que tenha um C-clip tipo este daqui Que é aqueles bem pequenos Se estiver usando um motor que tenha este C-clip maior Cara, você vai ter que furar E foi isso que eu fiz, porque eu não uso mais esse Z-Max Eu uso o FCX e estou mudando também para o Z-Max O Z-Max eu acho que até caberia Mas o S-X não vai caber nele Então Não sei se dá pra vocês verem aqui Deixa eu ver um braço aqui dentro O trabalho ficou bem pouco De furar ele, mas consegui furar Só larguei um pouco mais o buraco O que mais? Outra Eu em particular uso a Runcam Para ser mais específico A Swift 2 no momento Ela não entra nesse frame Ele tem a furação tudo certinho para usar com ele Mas ele não entra no frame Literalmente que se você tentar empurrar a câmera Ele não entra Eu precisei pegar aqui a lateral da minha câmera E lixar Para conseguir encaixar lá dentro Então Isso é outra coisa que eu não gostei muito do frame E é isso Outras coisas que eu não gostei Coisas que eu gostei O voo dele é muito bom Eu gostei do voo dele Ele protege bem a eletrônica Ele É apertado, mas não é aquela coisa impossível de colocar tudo Sabe? Se você for comparar com um destes aqui Cara, não cabe Tanto que eu deixei isso aqui fora As coisas cabem dentro desse frame Pelo menos É quase impossível quebrar esse pedaço de metal aqui A parte de cima de alumínio Pelo menos eu não consegui Suportes para o Para FC tudo direitinho Aqui Parafuso suficiente para fora Porque tem alguns que deixam o cotoquinho de nada para fora de parafuso Para você colocar o standoff E fica arrebentando o standoff o tempo todo E se não acontece isso Ele vem com um monte de kits De pedacinho a mais Que eu não usei Que é uma chapa para proteger a bateria Tem como usar a sua bateria em cima e embaixo Eu usei nos dois Tanto que tem a borracha aqui que eu usei embaixo E em cima Você passa o voo para aqui nesse buraco Outra coisa que eu gostei Você tem a opção de deixar a antena para fora assim Ou assim Porque tem os dois buracos aqui do lado Para você colocar o lacre ou o tarap ou o foca-gato Depende de como você gosta de chamar ele Ou você coloca assim Eu em particular coloquei dos dois jeitos Eu não gostei assim Porque ele vai acabar quebrando essa chapa aqui Com as colocadas no chão, né? Então eu deixei para trás depois Não deu mais chance de quebrar ele, né? Outra coisa que eu gostei bastante nele Ele protege a câmera Deixa eu ver se consigo encaixar essa câmera Tá, eu não vou conseguir encaixar Mas ele protege bem a câmera com esse ângulo aqui Aí a lente sempre fica para dentro Pelo menos comigo Uma coisa que eu acho que vocês deviam tomar cuidado Tem essa elevação aqui Bem aqui, ó Você tem que tomar cuidado Que eu usei Inclusive eu tirei isso aqui desse quadro aqui Eu estava colocando os ESC aqui E eles acabavam sendo empurrados Para cá Aí encostava esses capacitores Encostava o positivo e negativo do ESC Aí esfumaçava ESC Eu esfumacei um ESC Então fica acontecendo isso De bater aqui e pegar fogo Então tem que tomar cuidado com isso A não ser isso, gente É só isso Então essa é a minha opinião do FrameFrog Tomara que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou deixar o link do Frame na descrição E é isso, galera Valeu E aí E aí